DJ Boy É o GM É o DJ Boy Faça visão pra Mandela Faça visão É o GM O beat Emplacando mais um E aí, Brunão Hoje é diferente, acho que eu vou levar o cartão Seguindo piques, rola 200k no cordão Só os favelados chique, mas sempre com o pé no chão Pra nunca se iludir na miragem desse mundão Eu sou jogador cara, a lente é cor das neves O sorrisão destaca O nojo, o pai é milionário A picadilha é breque, é o tubarão de caça Vou querer os croco Já separa a balma pra combinar com o meu bolouvo Beira Rio que é fosco, unidade versão couro Nasgaste vive a farra porque a vida é um sopro Esse ano é certo, nós não controla de novo É assim, nós tá Nem gosto do Versace, mas eu comprei pra forgar Mostra pros boyzinhos que é a favela que tá Quesito é forgar, nós é mais boy que eles lá Nós não estudou Os preto tem um império que o diploma não comprou Faz parte do castelo, tá querendo um bololô Pede tapa na cara que me chama de amor Ela gosta que machuca, deixa a marca tocar E me chama de meu amor e tá pedindo por favor É o GM, é o DJ boy Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva moscou e dormiu Mas abriu o guarda-roupa e pegou as Versace louca Que combina com os bulouvo e vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Quem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem seu pai te deu Adeu Mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Quem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem seu pai te deu Então joga um maciçado, no peito do tralha Afunda o bonézinho e faz o risco na navalha Funda o pé no pedal, vida louca, dois mil graus Sem blanqueia de imaginar, forte, forte, sem dar fala Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cis bote da preguiça, eu te boto no carona Hoje é manho de grife, no corpo dela e no meu Bacana, forte, abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio famas, modelo revista, veja Se fosse por dinheiro, meu bom eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Bequilo do maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carrega do RG Mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão Oh fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado de mar Oh zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê deixa que eu tô querendo O motivo da sua revolta, dessa vez sou eu De Prada no novo Corolla blindado por Deus Fumando gelo com tabaco forrado no ouro Cheiroso preto arrumado, Rolex é o bobo Acelerando lá pra leste, não tá tua pé Quero um Versace muito louco pra jogar no pé A igro não fecha as contas, que o gasto foi alto Hoje caiu uns K na cota, o PayPal tá forrado Já sofri pra caralho, não quero mais passar vontade O bolso tá forrado, muita fé pros maloqueirais Os rachas pretas do estado, febre nas comunidades Hoje o show tá lotado e elas embrazão na vibe Só de lembrar das vezes que eu sonhei Em investir em você Lacoste, hein, e Lacoste Conceituado em fazer hit Aí Bruno já passa o pix que eu sou recordista Já foi escasso no barraco de madeirite Hoje é de lobo numa sonha, missão tá cumprida E outro fudido vai na beca e sempre me acompanha Atrás das de Dom Perrier que eu tô na liderança Passa e tacarete pro jogador lá da Espanha E o macete dos milhão nós já pegou a manha Ai 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 Passei veneno, neguinho do gueto, mostra como é que faz Ai 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 Forte abraço só pros bons e pros leais Ai 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 Passei veneno, neguinho do gueto, mostra como é que faz Ai 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 Forte abraço só pros bons e pros leais Eu vou de Filipe Play, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogão no pique o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boy com o GM, é hit, esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Que lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas, me joguei pro mundo Guardei minhas mágoas, pensei no futuro Eu não tinha nada, hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco E aí maluqueiro Tá com medo do que? Quem falou pra você que era fácil? Bagulho aqui é louco parça Eles querem nossa cabeça qualquer coisa Mas aí, tá ligado? Nada como um dia após o outro dia DJ Boy DJ Boy É o GM No Beat Passa Visão Vivo com esta centenete Vivo com esta centenete Tchau 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 Tchau